Pessoal, vim gravar esse vídeo aqui rapidinho, que olha só, o Redmi 10C abaixou o preço, pois é. A gente encontrava ele normalmente por 930, no máximo 900 reais, mas agora está por 866 reais o aparelho. E o motivo disso, na minha opinião, é por causa disso daqui, ó. O lançamento do Redmi 12C ainda tá lacrado aqui na caixa, em breve vou trazer as minhas primeiras impressões do aparelho. E eu imagino o seguinte, como já tem agora o lançamento do 12C, muitos fornecedores vão acabar diminuindo o preço para conseguir assim vender o Redmi 10C, porque muitos vão achar, né, talvez a melhor opção, adquirir o 12C. Não estou aqui para trazer um comparativo e dizer qual é o melhor e qual é o pior. Em breve vai ter realmente um comparativo aqui, mas você já tem a certeza que o Redmi 10C é um excelente aparelho, ainda vale a pena adquirir ele e agora com um preço excelente. É claro que também vai ter o frete para você incluir, então tem que levar isso em consideração, dependendo da sua localidade, pode ficar mais barato ou mais caro. Aqui onde eu moro está em torno aí dos R$70,00, para você pode ser mais ou pode ser menos. Ainda assim, vai ser uma ótima aquisição, vai ser um ótimo custo-benefício para você adquirir esse aparelho. E se você quiser mais detalhes sobre ele, eu vou deixar links na descrição sobre as minhas opiniões de uso dele, tanto também teste de câmera, teste de jogos e assim você consegue ter uma análise mais completa. E também vai ter links na descrição que você tem interesse de adquirir, através de fornecedores confiáveis, por esse preço de R$866,00 e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, deixa para mim nos comentários o que você achou desse novo preço, se achou excelente ou não, se vai agora fazer a sua aquisição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.